Olá pessoal, a dica de hoje é sobre a LDB e vai falar sobre as condições climáticas. Eu trouxe um conceito aqui no artigo 24, que diz o seguinte, o calendário escolar deverá adequar essas peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critérios respectivos sistemas de ensino, sem com isso reduzir, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Eu trouxe uma questão para você ver como as bancas podem tentar confundir os candidatos. E aí diz o seguinte, eu trouxe duas, a fim de adequar o calendário escolar, as condições climáticas locais podem reduzir as 800 horas letivas erradas, não pode reduzir, os sistemas de ensino podem organizar seus respectivos calendários escolares para atendimento às peculiaridades climáticas locais, reduzindo mais uma questão errada, porque não pode reduzir. Espero vocês na próxima dica.